E aí mano, tudo bem? E aí cara, firmeza? E aí, tudo certo? E aí, você fez 10 anos de curso de inglês e você percebe que você não consegue entender as piadas da Phoebe e nem mesmo as sacadas do Barney? Por que será que isso acontece? Você é daqueles que acha que o livro didático é muito formal, com palavras muito certinhas? Você gostaria de aprender gírias, palavrões, expressões idiomáticas, coisas diferentes para melhorar o seu inglês? Então, o livro ideal para você é esse aqui, ó, Slang, Gírias Atuais do Inglês. Esse livro foi escrito pelo Jack Scoles, que é professor, palestrante, escritor e um grande estudioso da língua inglesa. Se você acha que o inglês do seu livro é muito formal, é muito comportadinho, você tem que arrumar um livro assim. Para você aprender realmente a falar as coisas que os americanos e os ingleses falam, de uma maneira natural, sem ficar uma coisa forçada e sem correr o risco de falar uma gíria que era moda lá em 1930. Veja bem, aqui no começo do livro tem um pequeno artigo falando, né, uma pequena introdução falando sobre a adequação da gíria e das expressões idiomáticas no dia a dia. Então, acho que a gente nem precisa mais discutir sobre isso, porque é óbvio que as gírias e as expressões idiomáticas, né, a linguagem coloquial faz parte da língua. Ninguém fala como está no livro, né, ninguém se comunica daquela maneira empolada que o livro ensina. É claro que mesmo, qualquer idioma que você aprenda, você vai falar gírias, você vai falar expressões idiomáticas e, assim, as expressões, elas são metáforas, né, elas são geralmente metafóricas. Por exemplo, quebrar um galho, né, tipo, quebrar um galho é uma metáfora. E é muito importante você aprender essas coisas, porque são essas coisas que vão te habilitar a realmente falar a língua mais próxima, né, da realidade. Você vai conseguir se comunicar de maneira mais fluente e vai conseguir falar com os nativos de maneira mais eficaz. Mesmo que você seja daquelas pessoas que não gostam de palavrões, que é muito feio falar um palavrão, meu Deus, né, não importa. O que importa é que se alguém te xingar, você sabe identificar o palavrão e sabe do que estão falando. Então, por isso, é importante que você aprenda pelo menos um pequeno glossário de palavrões pra você se defender caso alguém te xingue, né. Esse livro parece mesmo um pequeno dicionário. Então, a gente vai ter lá os verbetes, né, divididos em ordem alfabética. E lá no meu blog, eu coloquei, eu tirei fotos de dentro do livro e coloquei pra vocês verem. É só você acessar aqui as informações que você vai ver o link. Então, por exemplo, aqui, ó, um exemplo que eu marquei na letra N. Vocês verem, por exemplo, tem lá, neat, significa ótimo, legal, bacana. Então, vai ter como? Vai ter o significado aqui do lado e depois vai ter uma frase contextualizada pra você aplicar essa expressão. Por exemplo, aqui, he's a really neat guy. Ele é um cara muito bacana. Deu a explicar, tem que ser uma explicaçãozinha. Nesse sentido, o adjetivo neat é muito usado junto com o advérbio pretty. Exemplo, I thought that was pretty neat. Eu achei isso muito legal. E depois você vai ter outros sinônimos dessa palavra, como por exemplo, awesome, mind-blowing, wicked. Tá? Então, você vai ter aqui uma explicação geral, contextualizada daquela expressão. O que é muito útil. Não adianta nada você aprender uma expressão, né, uma palavra solta. Sem saber o que ela significa e onde ela poderia ser colocada. E no final do livro, vem um pequeno glossário pra consultas rápidas. Caso você precise consultar rapidamente, tem um glossário aqui em ordem alfabética também. Pra complementar esse material, inventaram uma coisa que eu achei genial. É o quê? Um activity book. É um livro de atividades usando essas gírias, usando essas expressões. Então, seria um livro de apoio ao livro slang. E você tem aqui dividido por assuntos. Então, você vai ter lá palavras falando sobre animais, sobre abreviações, funções da linguagem, né. Sobre palavrões. Tem um capítulo muito interessante sobre palavrões relacionados a partes do corpo, que é bem divertido também. Aqui, ó. Lá no blog eu coloquei pra vocês verem. Describing people. Maneiras de você descrever as pessoas. Por exemplo, você tem ali, ó. He's a slum. E depois você vai ter a explicaçãozinha, você tem que associar as colunas, né. A definição que ele dá aqui, lazy and untidy. Então, é claro que a gente vai ter adjetivos pra falar bem e pra falar mal das pessoas. O que é comum em qualquer idioma do mundo. É a coisa mais natural que existe. A gente vai ter até cruzadinhas pra te ajudar a memorizar as palavras. O que é muito interessante também. Esse livro aqui vem com caderno de respostas. Se você for estudar sozinho, você poderá conferir, né, se o seu exercício tá certo ou não. E se você é professor de inglês, você pode usar essas atividades aqui com os seus alunos também. Eu já usei. Os alunos adoraram. Foi tudo muito divertido. E eles conseguiram mesmo decorar algumas palavras. O que foi bem interessante. O que foi bem útil pra eles. É isso aí, pessoal. Essa é a resenha de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal. E bons estudos! Um beijo! Tchau!